Música Não admiro que não fale assim Eu sou o seu desse doce, meu pai Sou primogênito dos meus avós, meu primeiro curandeiro Ao conviteiro das mulheres que corriam sob teu nariz Me deram respeito pelo menos dinheiro Ele é o cometa, o fogo lento e o espalho Um asteroide pequeno que me chama de terra Um asteroide pequeno que todo choro me enterra E grito a minha desce em teu olhar E quatro velos prendem em tua mão Cala de boca, companheiro, vai embora de má criação Deu outro jeito, não se dissimularia a sua má criação E foi o silêncio que habitou-se no meio E ele é o cometa, o fogo lento e o espalho Um asteroide pequeno que todo choro me enterra 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 Quatro erros tremendo Tua mão Cala de boca, companheiro Vai embora de uma criação Do outro jeito, não sei que simularia A sua matriação E foi o silêncio que habitou-se no meio Ele acormenta procurando que espalhou Um asteroide pequeno que todo chama de terra Um asteroide pequeno que todo chama de terra Um asteroide pequeno que espalhou-se no meio